Olha o que diz aqui em Lucas 1, no 11. Então, o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, você lhe dará o nome de João. Então, ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. E ele nunca, e será cheio do Espírito Santo, antes do seu nascimento. Aí aqui no 18. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza, sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo? Não poderá falar até o dia em que isso acontecer? Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Aqui, em Mateus 13, no 58, diz assim, E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles? Bom, Zacarias não era um homem comum, era um sacerdote. Trabalhava no templo, servia a Deus ali, trabalhava ali. Zacarias vivia no templo. Ele era um sacerdote. Ele conhecia tudo de Deus, das coisas de Deus. Mas você vê que não é o bastante a pessoa saber quem é Deus, como ele sabia muito bem, tanto é que ele era um sacerdote, não era uma pessoa comum. Sabia de tudo, realizava, estava lá dentro. E, de repente, ele estava no altar, a Bíblia diz aqui, à direita do altar do incenso. E o anjo apareceu e falou com ele. E quando o anjo apareceu, ele se perturbou. Ficou dominado, foi dominado pelo medo. E aí, o anjo disse assim, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sabe, eu vejo que há pessoas que, apesar de dizerem eu amo a Deus, e esse homem amava a Deus, ele servia a Deus, ele trabalhava para Deus. Mas você vê que, às vezes, perde a sensibilidade para reconhecer as coisas de Deus. Às vezes, a pessoa, ela é irrepreensível, ela ama a Deus, ela serve a Deus, ela realiza as coisas para Deus, mas, ela vai se perdendo. É como se, ela se envolvesse tanto com as coisas de Deus, e não se envolve com o próprio Deus. E nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu com Zacarias. Ele estava tão envolvido com as coisas de Deus, que acabou não se envolvendo com o próprio Deus. Quando o anjo apareceu, ele estava onde? Ele estava no altar do incenso, ele estava ali, no templo, num lugar santo. E quando o anjo apareceu para lhe trazer boas novas, ele se assustou, morreu de medo. Era algo vindo de Deus. sabe, muitos estão perdendo a sensibilidade para reconhecer uma coisa que vem de Deus, uma bênção que veio, a resposta da sua oração, a sua bênção, a sua vitória. Ele fica com medo. Eu já vi gente orar por algo, e de repente parar e dizer assim, ai, eu estou assustado, parece que está vindo tudo de uma vez. Como está vindo tudo de uma vez? você não pediu a Deus. Ele se perturbou, assustou, e o anjo disse, ô Zacarias, não tenha medo, eu vim aqui trazer boas novas para você, sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Ele servia a Deus e estava pedindo uma bênção à esposa Erestério. E eles já estavam velhos. Mas ele tinha pedido essa vitória. E quando a resposta chegou, ele se assustou. E o anjo disse, eu vim trazer boas novas para você. Sua oração foi ouvida. Zacarias, temia a Deus, amava a Deus, estava envolvido com as coisas de Deus, mas não estava envolvido com Deus. Eu sempre digo a você que eu tomo cuidado com a minha vida, porque eu posso me envolver tanto com o meu ministério e me afastar de Deus. Me envolvo tanto com as coisas de Deus que acabo estando distante de Deus. É o que acontece com muita gente. Ele se envolve tanto com as coisas de Deus, mas não está gastando tempo com Deus. Que é o essencial. A obra de Deus não pode me afastar de Deus. E não é porque eu estou fazendo a obra de Deus que eu estou mantendo a intimidade com Deus. Isso mostra que Zacarias realmente estava assim. Fazendo, trabalhando, mas faltou a sensibilidade de reconhecer algo de Deus. E mais, quando o anjo anunciou a ele a vitória, ele duvidou, ele não creu. Ele estava tão envolvido também com a sua situação humana. Isso mostra que Zacarias, apesar de ser um sacerdote, estava mais voltado para a religião do que para a fé. Porque quando foi dito, você terá um filho, eu vim, a sua oração foi ouvida, vim trazer boas novas. Ele disse, como eu posso crer nisso? Eu sou velha, minha mulher é velha? O anjo disse, eu sirvo na presença do Senhor e eu vim te trazer boas novas e agora você vai ficar mudo até essa criança nascer. Ele duvidou. E Deus não estava dando a ele apenas um filho, o Senhor estava dando, prometendo ali, dizendo que ele teria, mais do que um filho, ele teria um profeta que ia marcar a humanidade. que ia pisar nesta terra e ia ficar marcado e ficou mesmo. João Batista foi aquele que antecedeu o Senhor Jesus, que abriu o caminho, preparou para a chegada dele, anunciou que ele viria. Então, eu vejo exatamente isso. Quantos que estão pedindo, mas não estão crendo? Ele pediu, mas ele está mais envolvido com a sua situação. Ele pediu, mas ele está mais envolvido com a sua situação. Pediu, mas não pediu confiando, pediu como, o Senhor me dá isso, mas dentro dele há dúvida, como havia em Zacarias. Por quê? Porque ele estava olhando para a idade dele avançada e para a esposa. tanto é que ele falou, como posso crer? Eu e minha esposa somos velhos. Quer dizer, isso é impossível. E Deus estava mandando a resposta de uma oração que ele tinha feito, porque Deus não esquece das nossas orações. Ele não reconheceu algo que estava vindo de Deus, a presença de Deus ali. Ele não creu na promessa, na resposta. e Deus estava mandando a ele uma bênção imensa. Quando Jesus foi em Nazaré, a Bíblia diz que ele não pode operar grandes milagres ali por causa da incredulidade do povo. E quantas pessoas que apesar de crerem em Deus, dizerem, eu amo a Deus, mas não creem no que o Senhor pode fazer, duvidam. E o Senhor não pode operar grandes milagres. o Senhor não pode operar milagre na vida de uma pessoa que duvida que ele pode. Será que você está aqui como Zacarias? Ama Deus, busca agradar a Deus, serve a Deus, está envolvido com as coisas de Deus, mas não está envolvido com Deus o bastante? não está conseguindo reconhecer algo que está vindo de Deus, está até com medo. Está envolvido tanto com as coisas de Deus e deixou de envolver com o próprio Deus. Está faltando espírito em você, o espírito de fé. você até pede, mas olha para a tua situação, pede, mas olha para a tua situação, pede, mas olha para a tua situação, como o Zacarias, ele pediu, mas estava olhando para que? Para a situação dele, eu e minha mulher somos velhos, como é que eu posso crer nisso? Ficou mudo, até o nascimento do filho. Por quê? Como podia um homem que estava ali, que conhecia o poder de Deus, duvidar do poder de Deus, achar que a sua velhice, a velhice da esposa era mais, mais forte, mais poderosa do que o poder de Deus, que o poder de Deus não podia romper com tudo isso. E aí? Você não está reconhecendo as coisas de Deus? Uma benção que está chegando, a sua oração sendo ouvida? Está duvidando? Porque na situação de Zacarias, eu estou velha, minha mulher está velha, então como é que eu posso crer nisso? E aí? E na tua vida? Eu não tenho isso, não consigo isso, não sei isso, isso é tão impossível? Então, eu até pedi mais, eu até pedi mais. Deus quer te abençoar? E você não pode permitir que o espírito da fé desapareça e que você de repente seja dominado, dominada apenas pelas coisas relacionadas a Deus e não com o próprio Deus, com o poder de Deus. Estar na igreja buscando a Deus, realizando para Deus, mas duvidando da sua grandeza? Hum? Vamos? Deus não quer isso. Possivelmente Deus está falando para você hoje, a sua oração foi ouvida e você deve possuir isto. E sabe de uma coisa? Deus não mandou um filho, mandou um profeta mais do que um filho, um homem que ia marcar esta terra e a mesma coisa Deus quer fazer na tua vida. Deus não quer dar apenas aquela vitória, Deus quer dar infinitamente mais além do que você pediu, Deus quer surpreender você. Mas Deus não pode fazer na vida de uma pessoa que não crê, que diz eu creio, como o Zacarim se pergunta se você crê em Deus, crê no poder de Deus, creio. Mas quando foi dito que a vitória dele tinha chegado e que a esposa ia ter um filho e ele teria um filho ele imediatamente usou o que? Ah, mas eu sou velha e ela é velha, como posso crer nisso? Então, quer dizer, falava que cria, mas na verdade não cria. Amava Deus, temia Deus, fazia a obra de Deus, mas não cria no poder de Deus, na vida dele. não cria no milagre acontecendo na vida dele. Muitas pessoas são assim, ele até crê que o Senhor pode operar milagres na vida das pessoas, ele não cria na dele. E Deus quer que você mude isso porque ele está determinado a te abençoar. Ele quer te surpreender com grandes vitórias e ele não pode fazer isso se você duvidar. pare de olhar para a sua situação, para as circunstâncias, independente do que você está vivendo. Deus é maior, é mais forte do que qualquer situação. Ele é poderoso. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.